MESA, EU QUERO UD, EU QUERO UD MESA Satisfação Aê, 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 aê Olhei pra sua cara assim quando você começou a chegar Falei, parece até homem bomba, vai vir gritando alá, ra que vá Aí eu falei, veio sair correndo Mas perito chega pra ver que o cara ia chegar dizendo Fiquei olhando assim meu mano Parece que tá de saia, com essa aí, parece que até vai lá pra Santos pegar uma praia Eu fico até olhando também, rima até Amsterdã Pequeninha a blusa, se levantar o braço vai virar sutiã É um bagulho muito esquisito, cara grande pra caramba Eu fico olhando assim, parece até desaltação É só você ver que eu sou o Johnny, olha pro menino Vê se não parece o Thiaguinho na época da fome Aê, tranquilidade Bota ele, bota ele, bota ele Só que você não entendeu qual que é o caminho Parece que é desaltação, você vai somar igual o Thiaguinho Hoje você vai apoiar por contar história Eu vou fazer a rima e você não vai ter a glória Só que você não consegue, se liga tio No boné tá firma, na cabeça firma faliu Já era Mano, presta atenção Eu vou fazendo hip-hop e essa é a munição Porque seu hip-hop não surtiu Aqui tá a âncara, afundou amigo Vai ficar a ver na vio Já era mano, aqui eu não tô provendo Esse moleque na batalha chega só zarpando É pra doar de memo E é sem noção Você vai perder porque seu rap não é revelação E aí família, vamos fazer a votação Aê, barulho pra quem gostou das rimas do Johnny Barulho pro HJ Mais uma vez pra confirmar Johnny HJ É isso, o Johnny levou HJ terminou HJ começa Salta o putz, gi Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Não fala da Baixada Santista, mano Que você não segue o caminho Igual na gíria antiga Você vai levar o Pedala Robinho Falou assim de Santos Aguenta com o que você fala Agora moleque Você não freestyle Aqui só dá bola Sabe por que, mano? A rima aqui é astuta Fica só gesticulando Para de ser prostituta Não, não Seu rap não surtiu Vai tirar o sutiã Seu freestyle, amiga É muito sutil Não é beber astia, mano É sabedoria Uma coisa que cê não faz, amigo É ideologia Não adianta Cê não vale nenhum centavo É a primeira vez que eu vejo o preto O Johnny ficou bravo Na moral, eu sou o Johnny MC Eu elogiei o Santos Não falei mal Vou falar mal desse MC ruim Que mandaram pra rimar contra mim É um bagulho muito sério, mano Vamos só começar a entender Sou MC Johnny, meu mano Pega a visão agora Só do que eu vou dizer Meu mano Agora fica só pensando Quando o Johnny tá rimando Falou de âncora Agora você vai ficar Igual o Titanic afundando Agora vem o teu cérebro, meu mano Você fala nada com nada Fica falando pra caramba Fica tremendo achando Que faz improvisada Eu tô preto sim, mano Eu tô bravo Eu tô bravo sem caô Eu tô bravo do merda Quase a mesma merda Falar da minha cor É isso que eu tô falando Eu sei se prestar atenção Você se fudeu Mano Você nunca é mais branco Do que eu Ai, ai, ai Nossa, você parece gano Vai, faz a votação Faz a votação, hein E aí, família Vamos fazer a votação Aê Barulho pra zimas do HJ Barulho pra zimas do Johnny Barulho pra zimas do Johnny